O que é o campeão? PEMPEÃO! Segura um pouquinho, calma o pessoal que vê esses cavalinhos puxarem O tempo deles é só na mesa e puxando, nem dois minutos ainda Calou!!! Boa galera! Boa galera! Quase lá, Emily! Quase lá! Estou segura, beleza? Trouxe um salão de palmas! Uma tranquilidade! Boa galera! Estou cansado já! Não é fácil carregar tanto saco no domingo só! Domingo lá, velho! Deita na cama assim mesmo! Estou cansado que não! Tinha mais um! Tinha mais um! Tinha mais um!